Boa tarde, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal da Blogueirinha Cátia e do Blogueirinho Patrick. Gente, no vídeo de hoje, primeiro vídeo de 2021, né? Agradecer a Deus por mais um ano, né? A gente tá vivo e lutando. E agradecer também a vocês por fazerem parte do canal, né, pessoal? Antes de mais nada, antes de tudo, né? Se inscrevam no canal, né? Blogueirinha Cátia. Dá aquele joinha. Comentem a experiência. E vamos também sempre estar deixando a dica dos canais parceiros, que são Nova Bela BH da Alexandra e... Da Damares, Geração Loucas Perfume da Damares. Vou deixar na descrição. Gente, Blogueirinha Cátia, fala pra você qual é o motivo do vídeo de hoje. Pessoal, tô muito feliz porque um inscrito que não quer se identificar, mas mandou um presente para mim, para a gente, né? É, falou que é pra Blogueirinha Cátia e revém aí. Não falou o que que é, que é surpresa. É, porque pra gente, né, mostra aqui, fala sobre ele. E ele é do... Interior de Minas Gerais. Gente, ele não quer se identificar porque ele tem aquela coisa de quem faz o bem, sem olhar quem, sem se identificar, acaba perdendo a magia da surpresa, né? É. Dessa experiência. Então, eu sei quem é, pediu pra não se identificar, é um homem, tá, gente? Não é mulher. Tava esperando os recebidos das mulherada aí. Mas, é... Ele falou que esse produto a gente vai amar e que tem, é... Ligação com um vídeo que a gente já trouxe para o canal. Agora, de 150 vídeos, qual seria o vídeo? A gente vai ter que abrir para descobrir, né? Vamos abrir. Vamos ver o que que é, pessoal, essa surpresa. Não tem um pouquinho, né? Não, tô assim, né? Então, pessoal, eu dei uma pausinha porque eu precisava abrir a caixa porque tava com um lacre muito forte. Vamos lá, continua, Blogueirinha Cate. Vamos descobrir o que que é que tem dentro de outro curioso, pelo amor de Deus. Nossa Senhora. Gente. Ai, meu Deus, gente. Ai, meu Deus. Pera aí, Blogueirinha Cate. O Chuchu quer falar? Vai! Gente, olha pra... Gente, olha pra isso. Meu Deus. Simplesmente, sem palavras, meu, muito obrigado do canal, né? Pra você, inscrito, que nos presenteou com essa riqueza. E, realmente, tem uma semelhança com um vídeo do canal, que é o vídeo do Just On Time da La Rive. E, hoje, nós vamos poder fazer um comparativo dos dois. Blogueirinha Cate, momento paniquete mais animado do começo do ano. Porque a gente vai sentir essa fragrância. Abre, Blogueirinha Cate. Abre. Gente, é um perfume que eu iria trazer pro canal a hora que tivesse promoção, mas ganhar é melhor a coisa que tem, né? A caixa veludada, pessoal. Que lindo, olha. A caixa é igualzinha à caixa do Carondinha Herrera, Good Girl, gente. Olha só, pessoal. É toda trabalhada no veludo de Vohru. Gente, esse perfume é incrível. Vou dar uma pausinha pra pesquisar as notas dele, porque eu não imaginava o que que era. Então, pessoal, voltamos. Já pesquisei sobre ele. Gente, Pure Excess, da Paco Rabanne, é um perfume aromático especiado masculino. Foi lançado em 2017. Ele foi criado por Anne Flippo, Caroline Dumour e Bruno Jovanovich. Jovanovich, né? Deve ser esses nomes assim. São nomes estrangeiros. Topo. Gengibre, tomilho, toranja, bergamota e acorde verde. Coração. Baunilha, licor, canela, couro e maçã. Fundo. Mirra, açúcar, cedro, notas amadeiradas, cachimira e patchouli. Ele é considerado um perfume... Ah, os principais acordes, gente. Baunilha, especiado quente, doce, âmbar, amadeirado, álcool, aromático, canela, balsâmicos e citrinos. Pela avaliação aqui, gente, é um perfume noturno, né? Tá dizendo que é um perfume noturno. Mas veremos agora. A embalagem é um luxo. É toda trabalhada no veludo, devo morrer, meu amor. Gente, vamos, sem mais delongas, vamos sentir logo esse cheiro. Que vai ter vídeo comparativo dele no canal também, gente. Lindo, hein? Lindo. Ai, gente, tá muito quente hoje, né? Ah, hoje eu pensei que era pra tirar a tampa, não. É assim, ó. A tampa, gente... A tampa é assim. Ela abre como se fosse um isqueiro. É. Já não gostei. Peraí, como é que a professora vai respirar? Ela abre como se fosse um isqueiro, gente. Só procura assim, ó. Tá, pessoal? Segura assim, com o jeitinho. Vamos lá. Vamos ver com isso aqui. Ah, a nossa lista é muito quente hoje. Pode borrifar. Produzido na França, gente. Made in France. Aqui embaixo são os detalhes, tá? Pra gente verificar, né? A originalidade, né? Que o produto é original. Tem um código aqui em cima. Então, pessoal, olha aí. Deu uma pausinha. Tá muito calor. Tá demais. Vamos lá. Borrifou? Achou o quê do perfume? Bom. Gente, é um perfume muito presença. Uma borrifada desse perfume aqui... Você vai ficar cheiroso a noite toda, gente. Ele é perfeito. Essa edição aqui, pelo que eu tô vendo aqui... Mostra pra eles, Bogueirinha Cátia. Ah, tá. É a edição de 50ml. Peraí, mano. Peraí, rapidinho. Gente, maravilhoso. Amei esse presente. Não sei nem como podemos agradecer, né? Primeiro recebido. Que, se Deus permitir, vai ser de muitos, né? É... Simplesmente fantástico. Perfume realmente predominante pra... Noite. É um perfume muito marcante. Muito presença. Se for usar de dia... Recomendado é ter cautela. Até pra usar a noite é recomendado ter cautela. Porque é um perfume muito presença. Muito marcante. Muito sedutor, gente. É aquele perfume que... Aquela coisa de homão. Sem palavras. Essa é a edição de 50ml. Tem a edição até, se eu não me engano, de 150 ou 125. 30, 50, 125, 80... Tem várias volumetrias. Esse daqui é de 50. Mesmo acabamento do Carolina Herrera. Chique. É deludado. É aquela coisa. Vamos trazer o comparativo agora com o Gestion Time da La Rive. Se realmente é parecido. Boa, Bogueirinha Cátia. Faz o encerramento do vídeo e agradece. Muito obrigada a essa pessoa. E pessoal, continua se inscrevendo, ativa o sininho, dá o joinha. Toda coisa toda que vocês sabem. Muito obrigada a todos. Ainda gostando de agradecer principalmente a pessoa que enviou. É, muito obrigada a essa pessoa. Você não sabe o quanto nós estamos felizes. O problema é o calor que está matando. O meu campo de bueta-cada está fervendo hoje. E estamos muito felizes, tá, gente? Começar o ano com um vídeo assim, gente, é maravilhoso, né? Vamos falar a verdade? Se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Super recomendado. Celo joinha. Beijo. Celo joinha. Lembrou, né, Cátia? Celo. Ó. Celo joinha. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.